Música Senhor, por mais que eu fale, que eu não tenho medo de caminhar Sinto uma insegurança, pois sou ser humano Com defeitos, imperfeitos, mas sei que os meus olhos estão sobre mim Para me vigiar, mas quero ouvir tua voz me dizer Que o meu Deus é meu bandido, só confia em mim Eu sei que não sou só Pois sinto tua presença em mim Eu sei que não sou só Que o meu Deus é meu bandido, só confia em mim Eu sei que não sou só Que o meu Deus é meu bandido, só confia em mim Com defeitos, imperfeitos, mas sei que os meus olhos estão sobre mim Que o meu Deus é meu bandido, só confia em mim Eu sei que não sou só Pois sinto tua presença em mim Eu sei que não sou só Pois sinto Pois sinto tua presença em mim Eu sei que não sou só Que o meu Deus é meu bandido, só confia em mim Eu sei que não sou só Eu sei que não sou só E se você quiser mais alguém essa noite Que queira tomar uma decisão Que queira tomar uma partida Ou destaca também Juntamente morindo com o povo Que vai morar lá no céu Sai do seu lugar Vem buscar tua presença Aleluia Estão orando aqui para a nossa irmã Michelle E quando eu estiver orando para elas Deus do coração do teu coração Saia e venha buscar tua presença em mim Vamos esconder a mão para a caramba Jesus Vamos esconder a mão para a caramba Jesus Eu sei que não sou só Eu sei que não sou só Eu sei que não sou só A que ouça Pai o nome de Jesus Cristo Ele é meu Deus Com a Mãe Michelle Para a nossa irmã e Jesus Se você quiser usar Nossa irmã Tem também que não sou só Deus é tua culpada Não me sustenta a fé Começa a fazer andar-se para as vias regras No nome de Jesus Cristo Se você não se acabe Não me resta a fé É com a graça e a condição É com a estrada Não me sustenta a fé Pai coloca Senhor no Acátee Tirando o teu altar da minha mão A mudança Que eu preciso Tu pode O milagre Que eu espero Tu pode O que ele jogou O meu milagre Senhor Eu tomo posse A cura que eu preciso Eu tomo posse A cura que eu preciso Eu tomo posse As minhas tensões Senhor Eu tomo posse Abre as mãos Para receber Eu Eu tomo posse